Além da Oktoberfest que começa hoje em Blumenau, tem várias opções para curtir o fim de semana também no Estado. Aqui na capital, por exemplo, está acontecendo o Festival Internacional do Circo, o evento aberto ao público. E para falar sobre o festival, a gente convidou um dos organizadores, o Pedro Mello, e também o lisonista Diogo Álvares. Álvares, né? Álvares, né? Está por aqui também. Aliás, dois grandes profissionais na área de circo. Começo pelo Pedro para falar desse evento. Na verdade, ele já está acontecendo, né? Já está acontecendo. Começou hoje de manhã, lá em Jurerê. A gente tem oficina, são mais de 40 workshops, cursos, aulas de circo, para quem já faz circo, para quem não faz circo, para quem quer conhecer mais. E aí no sábado a gente tem um grande evento, uma tarde toda aberta ao público. Quem quiser só chegar em Jurerê, vai lá pegar uma prainha. No período da tarde a gente vai lá com o espetáculo Scudiogo, com outros artistas do mundo todo. Temos artistas e técnicos de seis países aqui com a gente. Ah, é? E o pessoal vai aprender o quê lá? Porque a gente sabe que é uma coisa muito rápida, um workshop é uma coisa mais rápida. Mas pelo menos tem uma base, né? Se alguém já tem um conhecimento, ajuda, né? Claro. A ideia do festival é abrir as portas do circo para pessoas que querem saber mais como funciona o circo, como funciona esse mundo do circo. Quem quer ter o circo como profissão, quem quer fazer o circo como lazer, como opção diferente de atividade física. Então tem a parte de acrobacias aéreas, trapézio, tecido, acrobacias de solo, paradas de mão, malabares, trapézio voador. Bastante coisa bem exclusiva aqui para a capital. Aliás, muita gente pensa que o circo morreu. O circo jamais vai morrer. O circo continua vivo e muito vivo e se atualizando em diversas áreas, que é o mais importante. Essa é a ideia do festival, né? Mostrar que o circo tem o circo tradicional, que é o circo da lona, das famílias. Mas que o circo hoje em dia, ele atua em várias áreas, né? Enquanto lazer, enquanto educação, na universidade, como atividade física. O circo social, que o Diogo trabalha bastante. Hoje, esse ano, ele esteve lá na zona de conflito da Síria com a Turquia, fazendo mágico em um festival de circo para refugiados. Então, desde o resgate social, para a parte educativa, para a parte econômica, corporativa. Então, é um sem fim de possibilidades aí. Agora, eu converso com o Diogo, que é uma estrela internacional, que está aqui junto com a gente. É um prazer a gente receber o Diogo aqui no nosso BG News. Diogo, fala um pouquinho para a gente, primeiro da tua carreira, né? Que começou já da idade do teu filho, né? Ou um pouco antes. Obrigado, o prazer é nosso de estar aqui. Eu comecei a fazer mágica muito cedo, com a idade do meu filho que está ali. Agora ele está com 16, eu comecei um pouco mais cedo. Como é que é o nome do filho? Meu filho é João. João. E eu já viajei mais de 40 países fazendo shows de mágicas. Inclusive, a semana passada eu estava terminando um trabalho na Turquia. Esse ano eu já estive duas vezes na China, na Rússia, em toda a Europa. E como o Pedro falou, em março também a gente teve um evento em Dubai. E em seguida a gente foi participar de um festival chamado Festival da Mesopotâmia, onde a gente trabalhou para crianças refugiadas de guerra, crianças órfãos. E é o lado social do circo, como o Pedro estava falando. Então, o que a gente fala, você tem esse lado social também, né? Os profissionais do circo têm essa parte também, né? E é uma parte muito legal e também queria deixar claro, assim, que quando a gente vai fazer um evento desse aí, a gente não recebe cachê, a gente não recebe nada, a gente vai, a gente coloca até o dinheiro do nosso bolso para poder fazer essa viagem e fazer a nossa contribuição para essas pessoas aí que estão precisando também. Isso é solidariedade, que é o mais importante, o Diogo faz isso, já fez em vários países e aqui no Brasil também. Você vai fazer uma apresentação para nós, Pedro? Você vai fazer uma apresentação? Claro, fica à vontade. Eu vou deixar esse espaço aqui para o Diogo, né? Ele já está com o microfone para poder falar aqui, né? Vou pedir para você chegar um pouquinho mais perto aqui. Mais perto? E vou pedir para você... Um pouquinho mais, Dakar? Um pouquinho mais. E pode escolher uma carta qualquer aqui. Pode escolher. Essa. Tá joia. E vamos pegar a sua carta aqui, vamos mostrar ela, a gente vai abrir a carta aqui. Você escolheu um baralho comum, você escolheu essa carta. Vou pedir para você escrever aqui, eu trouxe uma caneta, o nome do programa aqui. Pode escrever o nome do programa. Mas vou arriscar a carta. Pode arriscar. E posso mostrar na câmera ali também. Pode arriscar e pode mostrar. BG News. Marcão, mostra aí, Marcão. Isso, olha a carta aqui. Está vendo ali? Agora o que a gente sabe é que essa carta não pode ser substituída porque você só escreveu uma, né? Então vamos ver o que vai acontecer com essa carta aqui. Vamos colocar ela aqui em cima. Misturar um pouco. Mais uma misturadinha aqui. Agora você assinou a carta, não é? Sim. Isso quer dizer que ela não pode ser substituída. Claro que não. Então vamos lá, está aqui em cima. Sim. Continua aqui em cima. A gente vai pegar essa carta aqui. Dá para ver lá? Dá para ver, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa carta aqui e vamos cortá-la em quatro pedaços. Aqui, olha. Cortadinha em quatro pedaços. Vou pedir para você abrir a sua mão. e para você fechar a sua mão e vamos dar a volta assim. Agora a gente vai pegar uma outra carta aqui, uma carta aleatória, um 10 de coração. Dá para ver? 10 de coração. Vamos pegar o 10 de coração aqui. Agora eu vou pedir para você abrir aqui. Agora eu vou pedir para você abrir aqui de volta. Pode abrir bem devagarinho. Vamos colocar o 10 aqui. Agora eu vou pedir para você colocar a sua outra mão aqui em cima. Tá, Jair? Nós vamos fazer uma mágica aqui, olha. Vamos deixar aqui. Vamos fazer uma mágica aqui. Opa. Saiu um fumaçal aqui, hein? Vamos ver o que aconteceu agora bem devagarinho. Vamos ver a carta que está inteira. Opa, passou a carta aqui, olha. Passou a assinatura. O 10 de copas, cadê? Cadê os 10 de copas? Vamos ver ali. Ali está, olha. Mudou. Está aqui, gente. Mostra aí, Marco. Isso, olha. Olha só. Que interessante, né? A gente não pode perder essa magia, né? Que eu estava falando agora há pouco, né? Que bom. Isso aqui é só um dos números que o Diogo faz pelo mundo, né? Pelo Brasil e pelo mundo também, né? Isso aqui da casa. Mas tem vários outros, né? Porque o nosso tempo está... Está vendo aquele reloginho lá? É o nosso tempo ali, né? Ali está vendo. Quando está no regressivo ali. A gente podia convidar o pessoal, né? O festival já começou hoje. Vai até sábado. Mas tem um dia que é muito legal do festival que ele é aberto ao público, que é o sábado, não é, Pedro? A gente chama de Open Festival, né? O dia que o festival está aberto ao público, sem custo nenhum. É só chegar lá no Espaço em Jurerê Internacional. O espaço vai estar aberto. Shows do Diogo, shows de outros artistas. É uma grande festa para quem está na casa. Mas que horas que começa, assim, mais ou menos? Às duas horas da tarde. Vai das duas às sete horas. Das duas às sete no sábado. Tem um dia que você falou que ele é aberto ao público, né, Pedro? Isso. No sábado é das duas às sete esse período que ele é aberto. Durante a semana tem manhã, tarde e noite, aulas, cursos. Pode entrar lá. Quem quiser procurar, procura por Circo Ocã, que é o nome da companhia que está organizando. E no sábado é só chegar. Não tem custo nenhum, gratuito, a toda a população. Você falou do circo. Tem uma escola, então? Existe uma escola já há seis anos. Estamos há seis anos e meio aqui em Floripa e há 15 anos... Quem quiser, por exemplo, se tornar um profissional do circo, porque o profissional do circo é uma pessoa, um profissional que vai se atualizando, vai se aperfeiçoar em uma área, né? O circo já está chegando até as universidades. Muita gente não sabe, né? Aqui no Brasil não tem, mas tem universidades em vários países aí que o circo faz parte do projeto de circo. É uma formação, né? Uma formação, né? Como é que faz? Mas a escola de circo não é só para quem quer ser profissional, não. Pessoas que querem manter a saúde em dia, fazer algum tipo de exercício, conhecer como que é o trapézio, né? O Pedro pode falar mais sobre isso. Ele é trapézista, né? A gente tem essa atividade de que ela é aberta ao público, né? Você quer lá fazer uma aula para se divertir, levar teu filho, levar tua família. Tem essa aula aberta que a gente chama do programa recreativo, fazer uma aula por diversão, por lazer, como você vai para a academia, vai no parque, vai fazer aula de dança, aula de boxe, enfim. E a gente tem um curso profissional, que é um curso de seis meses, acontece todos os anos, chama GeForce. E esse ano a gente teve pessoas de seis países diferentes fazendo esse curso com a gente. Suíça, Inglaterra, França, Venezuela, Uruguai, Brasil. Então, pessoas do Brasil e do mundo todo vêm aqui para treinar com a gente em Floripa. Estou vendo que o Pedro quer terminar aqui a participação com alguma coisa ali, né? Terminar, ó. Nós vamos terminar aí com o Guermacão, fica aqui, né? O lencinho aqui. Opa! Ó. Um aplauso, né? Ô, André, põe aplauso para nós aí em cima, né? Põe aplauso aqui. Vou fazer o seguinte, com os dois aqui eu quero agradecer o Pedro. Obrigado pela presença. Agradeço a oportunidade. A próxima vez vai fazer uma... Esperamos você lá, sabadão, hein? E já dá, vai dar. Aliás, o pessoal do CrossFit tem que procurar o circo, tá? Esse negócio de ficar fazendo lá, procura o pessoal do circo. Trabalhamos junto, trabalhamos junto. Né? Dá para fazer uma parceria. O circo fitness. Parabéns, hein? Valeu. Obrigado. Fã desse cara, um excelente profissional. João, ó, segue o caminho do teu pai aí. É isso aí, dá um sorriso aí.